Bom, agora nós vamos fazer a nossa pepa e o seu irmãozinho Jorge, finalizando a decoração do nosso bolo, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vou ver aqui minha pasta vermelha, a gente vai começar pelo corpo da pepa. A gente vai tentar fazer uma coisa bem simples. Pra não ter muita dificuldade pra quem não faz modelagem, né? Vou fazer primeiro o corpo da pepa. A roupa da pepa é vermelha, né? Eu acho que tem muita pasta aqui, deixa eu ver. Vou lanciar ela aqui da melhor maneira possível. Primeiro eu vou fazer uma bolinha, tá? Tentar, pessoal, deixar menos de estrias aqui na nossa pasta, tá bom? Deixa eu ver aqui. Primeiro eu vou aqui, ó, e meço a altura. Tá bom esse tamanho? Acho que a gente pode fazer um pouquinho maior, né? Aí aqui, ó, eu boto aqui, ó, e vou fazendo uma coxinha. Vou modelando aqui uma coxinha sem ponta, tá, pessoal? Porque aqui vai entrar a cabeça da pepa. Aqui, ó, vocês estão vendo? Eu giro um pouquinho aqui, ó, pra base ficar retinha. Aqui é que eu vou encaixar a cabeça da pepa, certo? Isso. A pepa é uma porquinha, né, pessoal? Então ela é gordinha, viu? O corpo dela tá aqui igual uma coxinha. Agora, eu vou fazer o geórgio, o irmão dela. Vou botar a minha pepa aqui de lado. O geórgio, a roupinha dele é azul. E ele é um pouco menor do que a pepa. A pepa é a irmã mais velha. Vou pegar aqui a minha pasta azul. Sovar ela. Essas coisas, pessoal, a gente pode fazer com antecedência. Ah, não precisa ir fazendo um dia que eu vou decorar o bolo. Um dia, acabei de fazer os meus afazeres, fiz tudo que eu tinha que fazer. Estou de bobeira em casa à noite, eu pego e vou adiantando as minhas modelagens. Ó, a gente fez as arvorezinhas, os arbustos, isso tudo a gente pode fazer com antecedência. Pego um potinho, né, esses nossos potinhos de cozinha. Boto ali, tampo e guardo num lugarzinho bem... Seguro, ó, bolinha, coxinha... E aqui já tá o corpo do geórgio, ó. A pepa e o geórgio, tá ok? Vou deixar ele de lado um pouquinho. Bom, agora a gente vai fazer a cabeça da pepa. A pepa é uma porquinha, como a gente já falou, né? Então, os porquinhos geralmente eles são meio rosas, né, pessoal? Eu vou pegar um pouquinho de pasta branca. Eu não posso botar a pepa totalmente rosa, que o negócio vai ficar estranho. Então, eu vou botar assim de rosa. E vou colocando aqui aos poucos, tá? Ó, eu acho que esse aqui dá pra fazer duas cabeças, né? Cabeça do geórgio e a cabeça da pepa. Né? Eu pego aqui, ó. Acho que vai ficar até grande. Eu posso diminuir. Mas eu vou fazendo logo. Misturando as cores, né? Vou botar uma rosa aqui. Eu quero um rosa clarinho. Eu quero aquele rosa mais escuro, senão a pepa vai ficar muito estranha. Pinguinho aginado de rosa. Ah, tá vendo? Tá vendo? Acho que essa tonalidade aqui já tá legal, né? O que vocês acham? Tá em cor de porquinho? Então, eu separo um pedaço, trabalho bem ele, aí aqui, gente, eu faço pressão primeiro pra tirar as marcas e as estris que possam ficar na minha pasta, tá? Aí, ó, vou fazer uma bola, né? Só que a pepa, ela tem aquele bico, né? Aquele focinho, bico não, o focinho. Então, eu vou fazer aqui, ó, redondinho. E aí, ó, com muita delicadeza, eu vou fazendo um focinhozinho aqui de porco na pepa. Isso aqui é um trabalho bem delicado, que a gente vai ter que fazer com muita calma, tá? Avisando, avisando... Aqui o bico da pepa, o focinho da pepa, né? Chantadinho, ó, focinhozinho de porco, certo? Tá bom? Bom, eu modelei aqui a cabecinha da pepa, o focinho dela, e a gente sabe que os porquinhos, eles têm dois furinhos, né? Aqui no nariz. Então, ó, uma esteve que tem uma bolinha na ponta, eu venho aqui, ó. De leve, tá, pessoal? Se vocês não tiverem essa estequinha, pega um palitinho de dente e faz, ó. Aí pode fazer um furinho e mexe um pouquinho pra um lado e pro outro, que aí acaba fazendo esse furinho, tá certo? Bom, agora eu vou fazer a orelhinha da pepa, né? Ó, bem pequenininho, né? Se a gente reparar bem, pessoal, a orelha de porco é um negócio bem pequenininho, não é? Em relação ao tamanho do porco. E como a nossa amiga aqui é uma porquinha, ó, tá vendo? Eu faço uma bolinha, achato, e ó, meio que uma gotinha. Vamos pra vocês verem? Direitinho? Ó, tá vendo? Procurar fazer mais ou menos do mesmo tamanho, né? Pra coitada da pepa não ficar desproporcional. Tá? Aqui ainda ficou mais gordinha, né? Eu fiz aqui duas orelhinhas pra pepa. Aí eu pego o meu pincel com bem pouquinho água. E assim, a orelha da pepa, ela é bem aqui atrás, pessoal, ó. Tá vendo? Não sei que tinha pepa. Aí, esse é o trabalho que a gente tem que ter maior cuidado, maior paciência, maior calma pra fazer. Né? Porque coisinhas pequenas, ó, não são fáceis de trabalhar. Ó. Aqui. Prendo aqui, uma orelhinha. Aqui, com a segunda orelhinha. Tá certo? Tá certo? As orelhinhas da minha pepa. Aí agora eu vou pegar um pedacinho de pasta branca. Se vocês repararem, pessoal, nos desenhos, né? Nas imagens que a gente vê da pepa aí na internet. O olho da pepa é quase lá na orelha dela. Então, ó. Eu peguei aqui um injetor que eu tenho de bolinha, bem pequenininho. Tá certo? Tiro aqui as rebarbas. Na direção da orelha dela. Certo? Ela tá ficando estranha, né? Mas ela vai ficar bonitinha. Deixa eu virar ela um pouquinho aqui pra mim. Ó. Parte branca do olho. Agora, pessoal, um detalhe da bolinha preta do olho. A gente tem que ter cuidado com isso. Sempre que a gente for fazer essa bolinha preta, as duas tem que estar viradas pro mesmo lado. Porque se a gente botar as duas no meio, o boneco vai ficar vejo. Se botar um em cada ponta, também vai ficar muito esquisito, né? Então, ó. Com aquela minha canetinha comestível. Deixa eu virar pra mim aqui pra não ficar... Eu venho aqui. E com isso, ó. A gente vai olhando, conforme a gente vai botando os detalhes, a gente vai ajeitando o rostinho, né? Tá vendo? Do mesmo lado. Tá? Ó. Ok? A pepa, ela tem umas bochechas bem rosadinhas, né? Então, eu peguei a minha pasta rosa, que eu usei pra fazer a cabeça. Botei um pouquinho mais de rosa, pra dar o contraste das bochechinhas dela. E aí, vou abrir aqui fininha. Na direção também do olho, mas mais pro meio da bochecha. Tá vendo? Eu aperto um pouquinho aqui, ó. Pra ela ficar chapadinha. Deixa eu virar aqui, pra ver mais ou menos a direção que eu botei. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? A gente vai ajeitando aqui. Ajeitando o focinhozinho. Alisando. Ó. Levanta um pouquinho mais a orelha. E... Isso aí, ó. Tá vendo? Quando a gente botar no corpo, ela vai ficar mais bonitinha, pessoal. Vamos lá. Ó. Agora eu pego aqui a minha pepa. Tá? Agora, pessoal, deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Essa minha pepa, eu vou colocar ela aqui no primeiro andar do meu bolo. Se eu fosse colocar ela no topo, aí eu teria que botar uma estrutura nela. Tá? Pra ela poder afundar no bolo, né? Eu passaria aqui macarrão espaguete. Porque a gente tem que sempre lembrar que pode estar lá, de repente, numa festa e a criança cismar de comer o boneco que tá no bolo. Isso aqui é pasta de açúcar, né? Então, se eu boto um palito, eu posso causar um acidente. Então, eu uso espaguete. Tá bom, pessoal? Espaguete cru, lógico, né? Que aí eu não vou correr nenhum risco. Aqui, como ela vai ficar embaixo, eu vou colar ela aqui na minha base. Não tem problema nenhum. Aí vocês vão me perguntar. Ah, mas eu também não posso colar ela aqui no topo do bolo? Pode, mas ela, conforme você transportar o seu bolo, essa base aqui, ela pode correr mais o risco de cair, tá? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui a minha pepa aqui, a cabecinha dela. Virar um pouquinho aqui pra mim. Peraí, pessoal. Tô achando essa cabeça aqui meio afunilar um pouquinho mais aqui a carinha dela. Fica melhor. Tá muito gorducha aqui. Tá vendo? Agora eu vou fazer o bracinho da pepa. Bom, agora a gente vai fazer os bracinhos da pepa. Vou pegar aqui, ó, o pedacinho da parte da corda do rosto, né? Eu vou aqui, ó, fazendo uma cobrinha. Bracinhos dela. Vou afinando. A princípio, eu começo aqui com as mãos. Depois, eu vou pegar aquele meu alisador de bolo, né? Vou sentar meu vestígio de pasta aqui. E, ó, porque quando eu faço assim com o dedo, gente, fica a marca dos meus dedinhos na pasta. Então, ó, aqui ele vai ficar retinho. De leve, tá? Porque senão a gente achata. De leve. Tá vendo? Agora eu vou ter que... Ver aqui. Tá bom essa grossura pra um braço? Não, tá grosso. Então, vamos afinar mais um pouquinho. De levinho. Eu fazendo isso com o alisador, eu tiro as marcas do meu dedo e ele fica por igual. Deixa eu ver aqui. Tá bom? Posso afinar mais um pouquinho. Tá bom? Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu tenho que ter dois braços do mesmo tamanho, né, pessoal? Então, ó. Eu vou dobrar. Vou cortar. É esse o tamanho que eu quero do braço da pele? Vou medir. Não. Tá muito grande. Eu venho aqui, ó. Corto aqui, ó. Inclinadinho, pessoal. Depois ele fazer um encaixe bonitinho aqui. É esse o tamanho? Posso diminuir mais um pouco. É esse o tamanho? É. Gostei desse tamanho. Então, eu venho aqui, pego o meu outro braço. E, ó. Vou medir aqui. Tá vendo? E, ó. Inclinadinho pro outro lado agora. Tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ver, ó. Achatar aqui a pontinha. Pra fazer a patinha da perna. Tá? Tá? Agora, eu vou achatadinho aqui na ponta. Venho aqui com a minha faquinha, ó. Faço uma marquinha. Tá certo? Pronto. As mãozinhas da pepa aqui. Um pouquinho de cola. Vou virar aqui pra mim. Quero minha pepa aqui bem charmosa. Os bracinhos pra frente. E eu venho aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ajeitando aqui. O bracinho dela. E aqui. Olha como a minha pepa tá simpática. Lembram que eu falei que a nossa mão e os nossos dedos são as nossas melhores ferramentas? Então, a gente vai ajeitando. Certo? Fizemos a pepa, então. Bom, pessoal. Já fiz aqui o de ordem. Tá? O mesmo processo da pepa. Quem tiver dificuldade de fazer, assiste o vídeo várias vezes. Vai pausando. Né? Testa. Não vamos deixar pra fazer se eu tenho uma encomenda e tentar fazer isso na hora que eu tenho que deixar meu bolo pronto. Não. Vamos fazer com antecedência. Vamos testando. Se tiver um pouquinho de pasto em casa, vamos testando. Mesmo que a gente não tenha nenhuma encomenda. Pode fazer e guardar o seu bichinho. Certo? E quem realmente não conseguir... Ah, Ana Paula, eu não consigo. Não tem jeito. Nós temos a opção do papel arroz. Eu posso pegar... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? Aqui eu tenho alguns desenhos de papel arroz. Tá vendo? E eu posso fazer... Como que eu posso fazer isso? Eu recorto. Eu abro um pedaço de pasta primeiro. De preferência aquela... A pasta americana. 50% pasta americana, 50% de flores. Pra ela ficar durinha. Posso até usar a pasta de flores pura, se me interessar. Corto ela com uma espessura um pouco mais grossinha. Colo a imagem em cima da pasta. Tá? Eu vou passar por baixo da pasta. Uma camada bem fininha de gel de brilho. Pra não manchar meu papel arroz. Bem fininha, tá gente? Só suavezinho. Cola o meu papel. E venho com o estilete e vou recortando. Tá certo?